Salve, apês, Chaka aqui, traduzindo gameplayzinha de Ena Jungle. É a minha primeira vez fazendo ela Jungle, sempre faço ela só suporte, 8 ou side, mas não tem segredo sobre rotação. Então, basicamente, ou você começa pelo Red ou você começa pelo Blue. Se você tiver um do seu e ele estiver na side, você pode começar pelo Blue e terminar no Red. Ou então você faz a rotação padrão, que você começa pelo Red pra agancar sempre o suporte e o ADC. Basicamente, esse é o macete, tá ligado? Se você tiver alguém na side assim, ou então você vê a possibilidade de dar vantagem pra um time, pro time não, pro seu side. Por mais que você não conheça ele, mas saiba que, pô, o herói dele tem vantagem sobre o side de time inimigo. Você pode dar um gank lá, começar dando um gank nele. A vez sim, dá sorte de pegar o abate e já deixar a vantagem pra ele. Até pra ele, é, vantagem de wave e tal, de farm. Beleza aqui? Como vocês viram, eu joguei a churiquinha ali pra adiantar o pequeno e terminei de fazer o Blue. Vocês podem estar fazendo isso. O Clean da Jungle da Iena é muito easy. Você consegue fazer os bichos muito fácil. Aqui, peguei o primeiro abate. Beleza aqui? Se vocês quiserem, vocês podem deixar carregando quando você fica na segunda forma dela. Aqui ela vai ficar tancando bastante e você vai dar um dano final muito grande, velho. Eu uso mais assim, tipo, eu não espero carregar muito, dependendo muito da situação. Se for fazendo um jungle assim, ou então até um carry assim, um alvo. Eu deixo carregando até mais da barrinha e solto, tipo, dá um dano absurdo. Tem vezes que eu nem carrego, aí tipo assim, ó. Carreguei, carreguei de novo, pronto. Vocês viram como o dano, é tipo, foi... Eu critei ali, se eu não carregasse o máximo ali, eu daria, tipo, na base de uns 700, 800 de dano. Tento aqui pegar esse Lubu. Beleza? É, não dei nada. Pronto, aqui já consegui limpar, você viu? Eu se limpo o Minion com a... Com a barrinha só, velho. Com o ataque só. Fazer aqui meu Red. Por enquanto, o jogo tá... Bem tranquilo pro time inimigo, né, mano? Eu pensei que tava pro meu, mas só tem... Eu... Só tem eu de kill aqui, mano. Aí é triste, né? Só tem eu... Nossa, do meu time só tem eu de kill. Mas beleza aí, né? Tá limpando aqui. Tá sempre farmando. Fechei aqui botinha. Não tem necessidade de eu estar fechando o Machado da Arrogância logo todo. Eu vou estar fechando ele logo, logo. Então não tem pra que ter pressa. Dar um gank aqui nesse Lubu. O Zil também já tá aqui. Se a gente consegue fazer alguma play aqui, mano. A gente conseguiu matar o Lubu. Beleza. Matei aqui o Zil. Me transformou na minha primeira forma. Beleza. Agora sim. Tem barão pra gente tá fazendo. Vamos tá fazendo aqui rápido. Carreguei aqui. Carreguei aqui de novo. Agora sim é nosso. Até fiquei com receio da Lara que eu queria contestar. Mas ela vai ser cobrada aqui. Tem muito o que ela fazer. Boa. Peguei aqui mais um abate. Agora é só me sair. Beleza. Vou voltar a farmar aqui a Django. Nossa. Deixei pro cara, velho. Muito triste. Beleza. E pra quem não sabe também. Se você jogar a Shurikin e ficar na segunda forma. E você vai tipo dar três ataques. Se você usar ela, tá ligado. Vai um, dois, três. Se você conseguir passar por cima da Shurikin. Que você jogou na sua primeira forma. Você meio que reseta a sua segunda habilidade. E você vai dar mais três golpes. Não sei se vocês deram pra entender. Mas é basicamente isso, velho. Vocês vão ver eu fazendo o jogo. Vai acontecer isso. Então, na hora eu vou avisar vocês. Ó. Aconteceu isso. Qual que é se vocês votam o vídeo também. Não dá nada. Belezinha aqui. Tá fazendo. Beleza. Safe. Beleza. O clean dela é muito free. Olha isso, velho. Muito foda, velho. Ela faz a Django muito rápido, velho. Isso que eu tô nível o quê? Nível oito. E não tenho, tipo, nem todo item, velho. Pra vocês terem noção, velho. Beleza aqui. Tá fazendo aqui rapidão. Beleza. Peguei ali a Shurikin de volta pra... É... Pra diminuir o cooldown ali da minha segunda habilidade. Ficar aqui no pick-off. Pra ver se a gente consegue pegar esse lubu. Vim pra cima dele aqui. Quase, mano. Quase, quase, mano. Mas é um lubu. Ele ainda assim tem um pouco de HP, né, mano? Aqui eu joguei a Shurikin. Pra ver... Pra afastar ele. Tá pra gente ir pra cima, cara. Eu voltei aqui. Esperei o Alain ou tá nele. Beleza. Eu consegui pegar aqui o... O Alain conseguiu pegar ali aqui. Beleza. Vamos tá fazendo aqui. Limpando tudo. Safe. Aqui eu pensei, mano. O que é que eu faço? Eu cheguei, mano. Vou roubar aqui. Se der, eu roubo o Blue. Eu vi que o Zil já ia limpar ali. Então eu fiquei... Porra, velho. Vou pegar esse Blue aqui, cara. Beleza. Aqui. Deu tempo a gente pegar a Blue. E ainda fechar o... Longuinos ali. Então tá bem de boa, mano. Tô farmando um safe aqui. Olha esse, cara. Ficou louco. Ficou louco, velho. Beleza. Consegui uma bater aqui. O Zil chegou. Só vazei ali. Porque eu tava com pouca vida. Se ele lutasse. Ainda assim. Mesmo pegando no meu time. A ult dele se separando. Eu acho que ainda assim poderia morrer ali. Então eu quis evitar. Só quis só farmar a minha jungle mesmo aqui. Beleza. Tá fazendo aqui. Nice demais. Voltando aqui pra ver se consigo limpar o mid aqui. Joguei a Shuriken e já vou voltar... Ah, é. Eu já pensei que ia voltar a farmar, mas... Não vou não. Olha só a Lauriel, cara. Muito escroto. Joguei a Shuriken de novo. Agora sim. Vou voltar aqui pro meu head. Então vocês estão vendo que eu nunca paro de farmar, cara. Nunca. Esses vídeos que eu sempre tô postando aí de jungle. Eu nunca paro de farmar, mano. Sempre farmando. Sempre roubando o que eu posso. E... Nunca esquecendo de dar gank, cara. Gank é tudo, mano. Não esqueça... Tipo, ah, vou focar só a lane. Não. Mano, foca toda a lane que você puder, cara. Limpa a wave que você puder também. E é isso, velho. Você vai pegar vantagem. Vai dar vantagem pra seu time. Você vai ter um farm a mais. Vai fechar item mais fácil. E é essa dica que eu posso estar passando pra vocês aí, velho. Nunca parar de rotacionar, tá ligado? De jungle. É que nem suporte, cara. Você nunca vai ficar preso numa linha. Porque você não vai dar vantagem pra ninguém. Só pro ADC, cara. Apenas isso. Enquanto seu time vai lá em outra lane. É... Vai começar a ter... É... É... Vantagem numérica pro time inimigo. Seu time vai ficar em desvantagem. E acaba que vai fechando um, fechando outro. E acaba que no final do jogo, nem seu ADC que você tanto protegeu, vai carregar, cara. Beleza aqui. Safe tá farmando aqui novamente. Já tem blue aqui pra estar fazendo. Eu poderia até deixar pro mago, sei lá, mas... Eu nem falei nada no jogo, mano. Eu deixei o blue ali, velho. Mas nem falei nada. Tipo, pode pegar nem nada. Beleza aqui. Ainda mais com a vira, né, cara? Eu não sei se... Eu não... Nesse jogo eu não tava nem confiando muito no meu time, velho. Safe aqui. Volta aqui a fazer a jungle. Beleza. Fiz aqui meu blue. Volta aqui pro pequeno. Belezinha aqui. Resetei. Resetei não. Ah, é, é. Diminui o cooldown. Beleza aqui. O cara tá tomando slow pra cacete ali, velho. Ó, o Zil já chegou ali. Farmar aqui meu pequeno. Já tô com o quê? 20, 30 stacks já. Então já tô bem safe. Já tenho, tipo, bem mais vantagem em stacks, em farm do que o jungle dos caras. Então tá bem de boa pra mim. Eu vi que a Vale tava aqui. Ela tá aqui ainda, mano. Ela ainda flechou. Mas vai ser cobrada aqui esse par. Ah, se a vira pegar ela já era, mano. Nem foi a vira. Foi o Alain, mano. Eu achei que tinha sido a vira que tinha vindo comigo, mas foi o Alain. Mas de boa foi bom que ele conseguiu dar meio que um slow. Ah, slow não. Ele conseguiu subir em mim ali. E ela não teve o que fazer, cara. Vou voltar aqui pro mid e ver se a gente consegue limpar aqui. Eu já joguei a Shuriki ali avançada pra tirar a pressão deles aqui. A gente consegue abater aqui esse par. Nada. Eu acho que esse Toro fica, mano. O Toro ficou. O Toro ficou muito doido. Beleza. Aqui a gente conseguiu abater mais um. Conseguimos fazer uma boa play aqui. Segurando a pressão de cinco negros ali no mid, né, véi? Beleza. Bom demais. Tá limpando aqui. Deixando a wave avançada aqui pra nosso time. Beleza aqui. Aí, como vocês viram, eu diminui o cooldown ali pegando a Shuriken. E minha segunda habilidade foi pra um. Então, porra, véi. Isso é louco. Se você souber combar com a hiena, cara, já era, véi. Se não... Se você faz muita play, você consegue, tipo, rolar muito o jogo, véi. Tem barão e tem... Ali o drag pra gente tá fazendo. Se eu não me engano, acho que a gente vai fazer esse drag aí. Porque a gente já tá bem mais próximo aqui. Então a call provavelmente seria de drag, né? Pra gente tá próximo. Beleza. Até o startou aqui. Vim ajudar ela. Tô sempre pegando a Shuriken aqui pra tá resetando. Nossa, aqui consegui pegar ainda o drag. Consegui sair. Só que eu fiz a besteira de o quê? Confiar, mano. Eu confiei aqui e é só que tinha um touro, velho. Aí, porra, o Lubu acha que já tinha gastado ult. Se ele não tivesse gastado ult, se ele não tivesse ult, ele provavelmente ia morrer. E eu ia sair vivo. Porque o touro não ia me alcançar. Eu ia ter um regen de vida. Porque eu ia pegar assistência. E eu ia sair safe, velho. Aqui atrás já começou o Baron. Então vamos tá aqui ajudando ela. Beleza. Eu falei, mano. Recua dessa porra aí que a gente tá com o debuff. E tá tipo o Laurel ali. E os caras que poderiam contestar. E talvez até a gente poder entregar o jogo ali, velho. O cara vai meter o Laurel e ouvir vocês no drag. Quieta. Beleza aqui. Vamos tá vendo se a gente consegue fazer uma play aqui nesse mid. Se a gente consegue fazer alguma play aqui, mano. Nossa, o Alain morreu. Eu consegui sair de boa aqui. E tem um GA. Tô bem mais safe agora. Então posso fazer play aí avançada. Até eu consegui levar lá em cima. Então foi bem de boa pra gente. Ela conseguiu botar pressão. E tirar pressão ali na... Na parte do mid ali. Porque subiu o Zil pra... Contestar ali. Pra que ela não fizesse mais... Nada ali no bot. Beleza. Tá botando só as wards aqui. Agora tem barco a gente tá fazendo ali. Se pá, eles já devem tá lá. Eles já devem tá lá. Com certeza, eu acho. É. Não tô não. Porque os caras é muito inocente, velho. Os caras é muito inocente aí. Era pra eles... Com essa vontade aí. Com a menos que... A gente tem. Era pra eles tá fazendo esse barão aí, velho. Beleza aqui. Vou tá só ignorando o touro aqui. E tá limpando. Beleza. Daqui eu dei o punir pra tirar o... Pra dar slow no Zil. Pra ele não... Vem atrás de mim. Beleza. Eu tô sem punir. Então nem dá pra fazer esse barão agora. Vendi aqui o... Armadura da dor. Porque eu já vi. Pô. A varde vai morrer. Então eu preciso de ter alguma coisa aqui. Pra ter um regen. Beleza. Consegui pegar aqui o Zil. Dei slow nele ali ainda aí. Por causa do punir. Safe. E é isso. Eu vi que eu não... Mano. Eu vendi o item. Tempo que eu sabia que... Pô. Eu não vou mais precisar dele. Então eu vou precisar de um outro item que vai me ajudar, velho. É... Tipo assim. É como... Se matassem os dois magos lá. E eu vendesse o... O Troia. Entendeu? Eu não ia mais precisar porque eu já tinha dois caras mortos. Dois magos. E ninguém mais lá ia apê. Tá ligado? Então... Tem essa parada de vocês estarem fazendo também. Essa malícia. Não é só... Ah, vou... Deixar a build completa aqui. É... E foda-se. Não é assim. Você tem que saber buildar. Tem que saber lidar com o jogo. Entendeu? E é isso aí, velho. Beleza aqui. Vou morrer. Morri. Mas eu volto. Porque eu tava de GA. E agora é GG. Tem muito o que os caras fazerem. Dá ali. E é isso. GG pra gente. Foi o jogo safe. É... Pro final do jogo. Porque a gente conseguiu farmar. Eu consegui tirar muita pressão dos caras. Porque os caras tinham que sair de um ATF. Ou então fazer um ATF. Pra... Fazer não. Iniciar um ATF. Pra limpar a wave. Então eu consegui fazer... Botar muita pressão nas linhas. E tirar pressão pro meu time, né? Safe aí. Veterano 4 nessa continha aí. Beleza. Esperar carregar aí. Fiquei em segundo ainda. Mano. Acho que... Até deve ter ficado em primeiro. Porque ela jogou... Bem até. Beleza. Foi a Vira, cara. A Vira ficou em primeiro aí. Like pra galera aí. Ajudou bastante. Jogamos o fino do fino. Like pro time inimigo também. É... Beleza detalhe. Se não foi skill. Se inscreve aí. Se inscreve aí no comentário. Vai estar me ajudando bastante. Compartilha pra galera aí. Valeu. Tamo junto. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.